O vereador Jefferson Lopes, com o apoio da deputada estadual Jana de Valcari e do deputado federal Tonho Andrade, organizou um evento para a comemoração do Dia da Mulher no Ponto Cultural na noite de ontem. Devido a forte chuva que caiu sobre a cidade na noite de ontem, o evento teve que ser remarcado para a próxima sexta-feira. As mulheres que continuaram no local aguardando a chuva passar foram motivadas a permanecerem firmes e fortes em seus ideais pela deputada estadual Jana de Valcari, que presenteou as mulheres com rosas de sabão e também deixou mensagens motivadoras. Esse é o barulho, gente, daquele machismo que fala você tem que ficar em casa, você tem que cuidar dos meninos, agora você vai amassar. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lembrem disso. Às vezes a gente está com um mundo tão machista, às vezes a gente está com um vizinho tão futriqueiro na nossa vida, às vezes a gente está com uma pessoa lá naquele trabalho tão chato na nossa vida, porque fala você já nasceu mulher. Aí eu olho assim, mas o que tem eu ter nascido mulher? Daí eu pego e falo assim, porque já nasceu com um problema. Eu digo, qual é o problema? Porque tem a questão da situação do povo, dos homens, achar que nós temos que ficar só esquentando a barriga do povo. O que importa é a alegria, o que importa é a gente estar aqui unido e sempre falando de uma data muito importante, que é o Dia das Mulheres. Uma data que não é para ser comemorada apenas em um dia, mas em todos os dias. É uma data que não deve ser feita, festejos, por questão convencional, mas porque nós temos o nosso valor, porque nós temos o nosso carinho, porque nós temos o nosso amor e a gente tem que ser tratada com muito respeito. Então eu estou feliz, mesmo debaixo de tanta chuva, as pessoas estarem aqui reunidas e ter saído assim, um evento maravilhoso, que o Porto merece, sempre. O vereador Jefferson Lopes, parceiro também seu na campanha e também aqui nessa ação. Eu não posso deixar de agradecer o nosso vereador Jefferson, ele que sempre está aí trabalhando, correndo atrás de fazer projetos que beneficiam a sociedade e não pode deixar de esquecer jamais uma data como essa. Então eu tenho que parabenizar o nosso vereador Jefferson pela atitude, pela coragem e pela perseverança que ele tem por cuidar de todas nós mulheres e de estar sempre trabalhando e cuidando de Porto Nacional. Primeiramente, agradecer a Deus. É um momento primordial, um momento que marcou muito para a gente, muita chuva, toda uma estrutura montada, mas a gente entende o momento e o mais importante é que nem todos foram embora. Tem um grupo que ficou aqui, até mesmo porque a deputada Janet falou que estaria vindo aqui de qualquer forma abraçar o pessoal que ainda estava aqui no evento. Então eu quero aqui parabenizar a deputada, agradecer pelo apoio no nosso evento, agradecer o deputado Toninho Andrade também que abraçou a nossa causa para que este evento acontecesse da melhor forma possível. A Virgínia Andrade, que é a esposa, que estava vindo para Porto Nacional para encontrar com a gente devido a questão da chuva ser muito forte, teve que retornar do meio da estrada para Palmas porque não tinha condição de chegar até aqui. Mas o mais importante é que nós vamos refazer, remarcar para sexta-feira o evento das mulheres do ponto cultural e atender as mulheres de Porto Nacional em geral. E aí a gente vai fazer com um formato diferente na quadra da Nova Capital, numa quadra coberta. na Nova Capital, é um espaço grande, bem chamativo, com muito estacionamento e eu tenho certeza que as mulheres vão brincar muito que a gente vai fazer uma programação inovadora, diferente para esse dia lá na praça. Então é sexta-feira o nosso evento para atender você mulher, para poder te abraçar, para poder confraternizar mais uma vez contigo, porque vai ser mais uma confraternização e a gente vai sortear os brindes que ficaram todos para sexta-feira. Então você é a nossa convidada novamente para estar conosco. O deputado Toninho Andrade vai estar presente, a Virgínia Andrade vai estar presente, a deputada estadual, a professora Jânade, já justificou que não vai poder estar no próximo evento, mas já abraçou a mulher, já se interagiu, já fez a parte dela aqui hoje. Então acho que foi gratificante a gente segurar o pessoal até aqui. Então muito obrigado à equipe de trabalho, obrigado a você, Câmara Municipal, Rodrigo que está aqui fazendo a cobertura do evento. A gente só tem dizer que gratidão a todos. Muito obrigado e até sexta-feira no próximo evento. Obrigado e até sexta-feira no próximo evento. Obrigado por assistir. Obrigado e até sexta-feira no próximo evento. Um okay to the next time.